E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E recentemente, na última live do canal, me perguntaram sobre uma placa de vídeo que lançou no AliExpress, que já tá aparecendo anúncios sobre ela, que tem o potencial de trazer um bom custo-benefício, principalmente para quem tá mirando em placa de vídeo como a GTX 960. Confesso que eu quase esqueci de trazer esse conteúdo, mas hoje a gente vai fazer uma análise dessa placa e eu vou mostrar para você se ela sim é um dos grandes custo-benefício do momento ou se ainda não tá compensando comprar. Beleza? Então já aproveita para deixar aquele joinha no vídeo, bora só para o anúnciozinho do patrocinador e vamos começar esse negócio aí. Compreceu o Windows 10 Pro original na GBG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o seu cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GBG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. A pergunta surgiu graças a essa placa de vídeo que é a GTX 760 de 4GB aqui no ar na loja Computer Man Store. Eu procurei e não achei essa placa de vídeo sendo vendida em outro lugar. Vamos começar a falar aqui sobre a questão da placa em si. Pessoal, essa placa aqui é da Ruananzi, tá? Pelo histórico de compra de produtos da Ruananzi que eu fiz, todos os produtos dessa marca, né? Vieram excelentes. Então com isso eu não posso reclamar. Eu sei que a probabilidade desse produto ter uma qualidade incrível é boa, tá? A gente vê também pela GTX 970, que é uma placa da Ruananzi que eu comprei e trouxe aqui no canal, que tem uma qualidade bacana. A loja é confiável e nesses aspectos, beleza, né gente? Só pela própria imagem aqui da placa de vídeo a gente já consegue saber que ela é uma daquelas placas de vídeo reformuladas do AliExpress, né? Ou seja, despega um PCB novo e coloca um chip antigo da GTX 760. Até aí tudo bem, né? A gente já sabe como funciona. Essas placas têm funcionado bem e têm abaixado o valor de mercado hoje e acaba até, em alguns casos, sendo melhor do que comprar uma placa de vídeo usada, né? Porque você vai estar comprando uma placa nova. Você pode ver que a própria Ruananzi dá dois anos de garantia, só que é lá na China, né? O cara que compra isso aqui no AliExpress lá na China, ele consegue usar essa garantia, mas no Brasil não dá pra usar. Beleza, né? Quanto à questão aqui do anúncio, qualquer placa de vídeo que você pegar nesse anúncio, olha só, tem até uma RX 560 aqui de 4GB. Qualquer placa que você pegar aqui, ó, vai chegar tranquilo na sua residência, né? E legal, vou deixar o link desse anúncio na descrição, né? Tem bastante opção só nessa loja, legal, hein? Só que o pai não perde tempo, né? E aqui na descrição do vídeo tem aqui, né? Vários links de placa de vídeo do Ali, tá? Que eu já testei, a grande maioria, né? Ou que estão com preço muito bom. Então aqui também tem uma placa de vídeo que às vezes acaba saindo num preço próximo do dela, que é a GTX 960, tá bom? Vou carregar aqui, ó, tem link dela nova e tem links aqui dela usada, saindo um pouco mais barata, mais em conta. Da SZMZ de 2GB nova, tá 1101. A gente tem venda venida, sendo vendida pela loja da Shenzhen, que tá 1.085 e vai baixar o preço, né? Na Black. E aqui a gente tem uns modelos usados também, ó, tá na casa dos 890, por aí, tá? Então tem uns outros links aqui vendendo ela a um preço menor. Por exemplo, aqui também, ó, no CPU Top Store, que tá um pouco mais cara do que na SZ CPU Store, mas tudo bem. Se a gente for aqui no site do TechPowerUp e procurar uma tabela de performance relativa, a gente pode ver, ó, que nessa tabela, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui pra melhorar, ó, se a gente observar a diferença da relação de performance pra GTX 760, pra GTX 960, são 10% de performance a mais que a GTX 960 tem. Essa performance relativa aqui da tabela do TechPowerUp, ela é calculada de acordo com o chip gráfico que a placa de vídeo tem, tá? Tanto que eu procurei aqui aparecer a versão de 2GB, provavelmente essa 960 da lista, que também seja uma de 2GB. Vou tentar aqui achar a GTX 760 de 4GB aqui no TechPowerUp. Você pode ver aqui que a gente até encontra, mas a gente não tem ela na tabela ali de comparação, a gente consegue ver aqui mais ou menos o consumo dela e coisas do tipo, tá? E aí que entra um pouquinho também da experiência. Pela minha experiência, né, com a GTX 960 de 2GB, e também vendo na internet, né, os reviews de que quem tem a GTX 960 de 4GB, são poucos jogos, na verdade, que acabam se beneficiando desses 4GB VR, né? Ou seja, esses 2GB VR a mais, eles não vão ser tão úteis assim na prática, até dão um pouquinho mais de desempenho, mas nem tanto assim. O único jogo mesmo que eu notei uma diferença mais bruta na questão da VRAM foi o Red Dead Redemption 2. Isso porque ele é um jogo que se você, por exemplo, tiver com uma placa de 2GB, ele não permite com que você coloque o jogo numa resolução mais alta só porque você tem 2GB, ele bloqueia. O outro jogo também que eu percebi uma diferença por conta da VRAM foi o Call of Duty Warzone. Fora aí, se nenhum outro jogo conseguir notar, assim, uma grande diferença entre uma placa de 2GB, como a GTX 960, e de 4GB. Detalhe, né, que eu tô falando em relação à GTX 960, porque ela tem 10% de desempenho a mais e é uma placa mais nova. E se a gente não nota essa diferença, assim, tão gritante numa placa de vídeo mais nova, na GTX 760, que é o modelo mais antigo, provavelmente a gente também não vai conseguir ver essa diferença. Isso acontece principalmente por conta do chip gráfico da placa. A gente tem um chip que tá no centro da placa, finge que isso aqui é o chip, e as memórias ficam ali perto. As memórias, basicamente, elas vão carregar arquivos que vão ser necessários pra serem renderizados pra placa de vídeo. O chip, ele tem uma capacidade X de processamento, né, então os dados ficam nas memórias, que estão do lado, meu dedo é memória. E quando a placa de vídeo precisa dos dados, ela vai lá, né, e pega os dados da memória da placa de vídeo. Quando não tem, ela vai lá e busca em outra parte do PC, provavelmente no SSD ou no HD, né. A questão é a seguinte, pensa que o chip de memória, eles... Beleza, você pode ter uma placa simples com, sei lá, 16GB de memória, mas se o chip não conseguir acessar todos esses dados a tempo, não adianta você ter 20, 30GB de memória na placa de vídeo, porque o chip não dá conta de processar todos esses dados. Então, na prática mesmo, acaba que quanto mais básica a placa de vídeo for, acaba que não faz tanto sentido ter tanta memória de vídeo, sacou? Então, por exemplo, até pra GTX 960, que teoricamente é uma placa um pouco mais forte, que já roda bastante coisa em Full HD, 4GB já fica até um pouco demais pra ela em alguns casos, né. Então, imagina pra 760, que tá na mesma faixa, mas é 10% mais fraca. E se a gente vem aqui e olha o preço dela, né, tá R$ 993,46. Até com a GTX 960 nova, a 1.085, né, um sem conta a mais aqui, mais ou menos, vamos colocar sem conta a mais, a GTX 960 ainda acaba parecendo uma opção mais interessante ao meu ver. Não é que eu tô desprezando a 760 de 4GB, mas a GTX 960 de 2GB me parece mais interessante. Também por outro dos fatores que eu vou falar agora, né, em questão de consumo, a GTX 960 consome bem menos energia. A gente tem um conector nela, que se não me engano, é de 6 pinos, tá? Eu tenho uma aqui, só que não tá aqui a meu alcance, mas eu acho que ela tem um conector de 6 pinos, isso mesmo. Enquanto a GTX 760, que tá até no anúncio aqui, ó, a interface dela, ela usa 12 pinos de conexão da fonte. Então, já tem fonte, por exemplo, que é básica, que não vai ter 12 pinos de conexão de energia pra você conectar uma placa de vídeo. Se a gente pegar como base aqui o modelo, né, da GTX 760 de 4GB do Tech Power Up, o consumo dessa placa de vídeo é de 170 watts. Então, ela consome mais que a GTX 960 também. Até que o consumo aqui indicado pelo Tech Power Up é uma fonte de 450 watts. Beleza, né, ok. Mas não exclui o fato de que a gente tá usando 12 pinos de conexão aí da fonte, né, cara. Então, não tem como a gente falar que ela consome menos. A gente também tem uma outra questão que pode pesar, que junto com o maior consumo energético, também vem o aquecimento. E o que acontece? A GTX 760, beleza, ela pode vir com um sistema de dissipamento de calor excelente aqui, não sei. Tô supondo que ela pode vir com um sistema de dissipador de calor excelente. Beleza, se vier, ok. Porém, se o dissipador de calor dela for mais ou menos, pode ser uma placa de vídeo que vai ficar esquentando muito e a longo prazo ela pode não ter uma boa durabilidade. Então, também, quanto menor o consumo energético, é melhor pra fonte do PC e melhor também pra durabilidade do produto. Mas a gente não pode descartar também, que às vezes tem placa de vídeo que tem baixo consumo, mas vem com um dissipador de calor bem zoado, né, e o que avacalha todo o processo. A GTX 960, pelo menos da SZMZ, a gente testou aqui no canal e a dissipação de calor dela é ok, mas também não é das melhores. Então, é mais ou menos, né. Mas, resumidamente aqui, sendo bem sincero, eu acho que a GTX 960 é de 2 GB, mesmo estando nesse preço aqui, ainda é uma opção melhor que a GTX 760. Mas eu entendo também que esse sem conta aqui, ó, a mais em relação à outra pode fazer uma diferença na hora de você comprar. Ainda mais porque, gente, é sem conto, né, velho? Sem conto, não nasce em árvore. Então, na falta de verba pra comprar 960, se eu pudesse, se tivesse dinheiro pra comprar essa daqui, eu compraria. E também, às vezes, você tá precisando de uma placa de 4 GB pra fazer alguma tarefa específica, aí beleza, né, você pode comprar ela também, né, que ela vai ser mais vantagem pra você, caso você precise de 4 GB de memória de vídeo, né. Detalhe que tem uma outra coisa que eu esqueci de mencionar sobre a GTX 760. Ela é uma placa de vídeo que tem a arquitetura Kipler, não sei pronunciar muito bem isso daqui, mas essa arquitetura, ela já foi descontinuada pela NVIDIA na questão do lançamento de drivers. Vai ter driver pra essa placa de vídeo até 2023, mas são atualizações de segurança, não vai ter mais nenhuma atualização, visando o aumento de performance em games. Honestamente, eu não vejo isso como um problema a curto prazo, porque, mesmo com o driver mais antigo, ainda vai continuar rodando bastante jogos, mas daqui a 2, 3, 4 anos, pode ser que a gente já tenha vários jogos que nem sequer execute nessas placas, entendeu? Então é uma questão também que vai pesar. Mas também vale lembrar que a GTX 750 Ti, que é uma placa que, teoricamente, deveria ser anterior, né, a GTX 760, já é da arquitetura Maxwell e ela continua recebendo drivers normalmente, tá bom? Isso é um caso da GTX 760. Você também pode ver alguns comparativos entre a GTX 760 e a GTX 960 na internet. E eu achei aqui, ó, no site da FG Tech, né, no caso aqui no canal, tem um comparativo no Shadow of Mordor, a gente pode ver que a GTX 960 leva uma leve vantagem, assim como estava descrito em dados lá no site da TechPowerUp. A gente consegue ver aqui, ó, na Onigine Reaver, que no caso é um programa de teste mesmo, né, aí no caso, né, as duas estão mais próximas, mas a GTX 960 também está com algo próximo. Se a gente procurar, vai ter vários testes mostrando exatamente o que a gente acabou de ver. Claro que, em alguns casos, também a GTX 760 provavelmente deve se sair melhor. Isso é normal de acontecer. Quando se trata de informática, há casos e casos, né? Mas, no geral, é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Infelizmente, essa placa de vídeo não é uma opção tão custo-benefício quanto deveria ser, mas sim é uma opção que dá até para pensar em pegar, mas se você puder evitar, é bom por conta da questão do driver, a questão do consumo e porque bem próxima ela tem a GTX 960, beleza? Então, ó, eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Valeu, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho